Com a listinha em mãos, Ricardo vai checando os produtos que precisa comprar. Mas ele não está nada feliz. Tá tudo subindo muito, né? Mais ou menos, hortifruti subiu nos últimos 15 dias entre 10 a 30%. Dona Luzia saiu para fazer compras e ficou nervosa diante das prateleiras. A vida aqui tá muito cara, isso aqui tá preço de dólar. Que isso? Nós estamos no Brasil, ninguém ganha dólar aqui. Você recebe por mês. E só dar uma rodadinha pelo supermercado para ouvir as reclamações quase em couro. Frutas e verduras, legumes em geral, tem aumentado bastante. Coisa que eu comprasse às vezes com 20 reais, eu trago 50, não dá pra pagar, eu tenho que deixar uma parte lá em cima do carro. A gente tem que fazer mágica, né? As reclamações dos consumidores na hora das compras apontam para aquela que já foi a inimiga número um de todos os brasileiros, a inflação. Parece que tá voltando, né? Todo mundo fica preocupado, né? Não tem como não preocupar, né? É um perigo constante para a economia. A inflação é uma coisa que a gente sabe que é complicado de combater, né? E os dados do IBGE confirmam o que os brasileiros já estão cansados de ver nas gôndolas. Os preços estão mesmo subindo. No mês de março, o índice de preços ao consumidor, o IPCA, foi o maior desde 2003. E o acumulado nesses três primeiros meses é de 2,18%. O índice já está bem próximo do teto estabelecido pelo governo, que é de 6,5%. A inflação tá aumentando, ela tá alta, né? O mês de março para o Brasil foi um número bastante elevado. Para a Associação Mineira de Supermercados, a guerra entre as indústrias e o comércio vai ficar acirrada. O setor é um setor muito aguerrido e cada supermercado tem que ter o cuidado de zelar pelo seu preço de venda, porque é por aí que ele vai atrair o cliente. Ainda mais num ano que a economia está um pouco mais morna, os fornecedores terão muita dificuldade de repassar preço para os supermercados. O problema da inflação elevada é a perda de poder de compra das pessoas. Obrigando o Banco Central e o governo a tomarem outras medidas que vão prejudicar o crescimento econômico, afetando as pessoas de outra forma, como, por exemplo, a diminuição do emprego. Aí ficamos todos nós com a corda no pescoço, né? O Jornal da Alterosa quer mostrar a sua situação, como essa inflação está afetando a sua vida. Ligue para nós e sugira a reportagem que quer ver aqui. Pode também nos mandar denúncia, imagens. Fale conosco pelo telefone 3237-6085 ou pelo Twitter, arroba Jornal da Alterosa. Pode mandar direto para mim também, arroba Laura Lima LL.